A medicina no Egito Antigo estava inevitalmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que desmarcasse os limites entre a ciência e a religião. Com frequência, acreditava-se que as doenças haviam sido enviadas pelos deuses com uma espécie de castigo ou que eram espíritos maus que estavam no corpo da pessoa e tinham de ser expulsos por meio de rituais, feitiços e amuletos. Mas tudo isso era conjugado com uma medicina bastante prática. E alguns dos métodos utilizados na época sobreviveram ao passar do tempo. Eu sou Priscila Figueiredo e vou te mostrar tudo agora. Ainda que suspeite-se que muito conhecimento tenha se perdido com infortunios como o desaparecimento da Biblioteca Real de Alexandria, sabe-se que a rica cultura egípcia, que floresceu por mais de 3 mil anos antes de Cristo, era muito avançada. Ainda assim, não deixa de ser surpreendente o que sabiam no campo da medicina. Os egípcios antigos aprenderam muito sobre a anatomia humana graças à tradição de mumificação. Ao preparar os mortos para sua viagem rumo ao além, podia analisar as partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Isso permitiu que entendessem o suficiente do assunto para fazer cirurgias, sinais das quais podem ser encontrados nas múmias, desde a perfuração de crânios até a remoção de tumores. Por mais que se esforçassem em limpar e moer bem os grãos para fazer farinha, restavam pequenos pedaços de pedras na comida, assim como um pouco de areia do deserto. Isso desgastava os dentes e podia levar ao surgimento de buracos e infecções. No papiro de Éberes, um dos tratados médicos mais antigos conhecidos, há várias receitas de preenchimentos e bálsamos. Uma delas descreve como tratar um dente que coça até a abertura da pele, uma parte de cominho, outra de resina de incenso e uma fruta. Algumas receitas incluíam mel, que é antisséptico. Em outros casos, simplesmente tampavam os buracos com linho. Os egípcios antigos precisavam de próteses tanto para os vivos quanto para os mortos, e talvez fossem até mais importantes para os mortos. Acreditava-se que, para enviar o corpo para o além, este deveria estar inteiro. Daí a importância da mumificação e de completar o que faltasse antes da viagem final. Mas também serviam para pessoas vivas. A prótese de dedo foi usada para uma mulher, e é a mais antiga conhecida. A circuncisão é praticada ao longo da história por várias sociedades, por razões médicas e religiosas. No Egito Antigo, era bastante comum, tanto que o pênis não circuncisado era visto como algo curioso. O acesso ao cuidado médico era controlado pelo governo no Egito Antigo. Havia institutos que treinavam os médicos, que eram educados segundo um currículo específico. Estes locais também recebiam pacientes e os tratavam. Havia também manuais médicos, como o já mencionado papiro Éberis, nos quais eram registrados doenças e tratamentos. Além disso, há descrições de acampamentos médicos instalados próximos de ponteiras de obras para atender os operários que sofriam acidentes. Ainda há indícios de que se um acidente ocorria no trabalho e a pessoa não podia trabalhar por causa disso, o operário recebeu um pagamento durante o período de enfermidade. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, inscrevam-se no canal, comentem e deixem seus likes. Obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri